Amigas e amigos, neste sábado 25 de setembro, teremos um dia importante na nossa luta contra a Covid-19. Todos os 184 municípios pernambucanos estarão mobilizados no mutirão da segunda dose. Estamos com 65% da nossa população vacinada com a primeira dose, mas apenas 33% com a imunização completa. São cerca de 780 mil pernambucanos com a segunda dose atrasada e é fundamental que consigamos avançar nesse público. O momento atual é de queda na quantidade de novos casos e óbitos. No entanto, sabemos que à medida que nos aproximamos do final do ano, há normalmente registro do aumento do número de doenças respiratórias. Precisamos chegar a esse período com a maior quantidade possível de pernambucanos e pernambucanas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Só assim teremos um 2022 de retomada plena de todas as atividades e deixaremos para trás esse capítulo tão difícil de nossa história. Então, não esqueça, se você está com a segunda dose em atraso, compareça nesse sábado ao posto mais próximo da sua casa e fortaleça a sua imunização contra o coronavírus. Um ato de responsabilidade e empatia com você e com o próximo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.